Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, sobre opções, opções de ações, Fique Rico Operando Opções, segunda edição de Lee Loewer, Estratégias Vencedoras dos Traders Profissionais. Vou falar as minhas impressões e as estratégias que ele fala. Bem, eu já operei opções duas décadas atrás, em 2010, e na época esse mercado era mais mercado de opções de compra e as ações mais lindas eram a Petrobras, a Vale, era principalmente essa. Acho que teve uma época a OGX, era muito linda, mas eu nunca operei a OGX. Por sorte, mas não achava interessante. E esse livro é mais ou menos dessa época, entre 2006 e 2007, ou seja, além do boom das commodities, e depois ele tem uma atualização em 2009, que seria depois daquela grande crise dos primes americanos. E grande parte dos livros de opções que a gente vê, tem outros dois aí circulando, são desse período, antes de 2010. Esse aqui está na segunda edição, é 2018, aí eu comprei, achando que tinha atualização, mas não, as atualizações dele é de 2009. Mas mesmo, então ele deixa de ser, não ser atual? Não, pelo contrário, para nós brasileiros agora é o momento de ler um livro tipo esse. É claro que se tivesse um agora de 2020, até de autor brasileiro, melhor ainda. Então, primeira coisa, esse livro é os exemplos de 2009, e quase todos os exemplos, com exceção de lançamento coberto, são do mercado de commodities, que é o mercado que o autor trabalhava mesmo. Mas o funcionamento é idêntico ao do mercado de ações. Vai variar o tamanho de lote, algumas coisas assim. Então, a primeira impressão, pode comprar o livro, que ele não vai estar desatualizado. Isso é interessante, porque hoje em dia o mercado de puts, ou seja, de opções de venda, está mais desenvolvido, nessa época que foi escrito, quem leu ele, talvez em inglês, o mercado brasileiro quase não se aplicava a muita coisa. Então, vou falar algumas coisinhas aqui. Qual que é o grande insight do livro, é que ele te coloca do lado vendedor. Ou seja, para você ganhar dinheiro, você tem que ir para o lado dos vendedores de opções. E isso é óbvio, porque quando vende, você coloca um dinheiro, que a gente chama de prêmio, no bolso. Então, tem uma série de estratégias aqui. E eu vou focar nas que eu já usei, uso, e para o meu propósito, que é de buy holder. Buy hold, ou holder, ou quem compra e segura. Quem tem que montar carteira, previdenciário, ou investimentos de longo prazo, vai depender do seu propósito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as operações que ele faz. Talvez eu tire elas da ordem no livro, porque eu vou falar as mais interessantes. Mas a primeira aqui que ele fala é comprar opções, no caso, muito dentro do dinheiro. O que é isso? Se você tem um preço de uma ação X, você vai comprar X menos 10. Ou seja, você vai comprar um strike que, teoricamente, já está exercido. Você já tem direito de exercer. E isso tem algum segredo. Primeiro, você tem que ter um delta muito alto. O que isso quer dizer? Que quanto mais alto o delta, qualquer movimento da ação ao qual essa opção está subjacente, ou seja, o ativo, o objeto, ela está derivando dele, qualquer movimento na ação quase que repete na opção. Ou seja, então, se a ação sobe R$1,00, a opção também vai subir muito próximo. Se ela é R$0,95, ela vai subir R$0,95. Ela é um delta de R$0,95. Para nós, como buy holder, eu não acho que é uma estratégia que funcionaria aqui muito bem, não. Veja bem. É interessante o ponto de vista, porque se você tem R$10 mil, R$5 mil, e o ativo custa, o lote que você quer custa R$5 mil, nessa estratégia, provavelmente, você iria comprar, gastar R$2.500. Então, se ela movimentar favorável, você vai poder vender a qualquer momento. Se ela começar a não movimentar favorável, você pode tomar. Mas você tem um prejuízo desses R$2.500, por exemplo, prejuízo máximo. Mas você pode desmontar a operação a qualquer momento. E ainda você pode exercer. E completar e ter a ação, que é o que o holder quer, ter as ações. Aí, nesse momento, você pode achar, mas eu não vou ter direito a dividendos. Mas pode ser que no mês não tenha dividendos. Mas o que acontece? No Brasil, primeiro que eu não acho que é uma estratégia tão legal. Mas, para nós, eu creio que não funciona. Primeiro, pelo propósito, meu propósito. E segundo, que aqui você tem, você consegue opções, assim, de três meses à frente só. Os vencimentos de três meses. E essa estratégia que ele faz dentro do dinheiro, para ele ter uma margem, ele faz muito dentro do dinheiro, né? Deep. In the money. Lá nos Estados Unidos, você consegue, às vezes, opções, ter liquidez há três anos. Então, ele tem todo esse tempo para flutuar o trade dele. Então, pronto. Essa aqui, eu não faria. A segunda que ele coloca no livro, essa eu faço. Essa é interessante. Que é a venda a seco de puts. Ou seja, a venda a seco de opções de venda. Qual que é o interessante? Por exemplo, eu faço o valuation, a análise de uma ação que eu quero. Um exemplo, eu quero comprar agora a Ambev. A Ambev, hoje em dia, já tem liquidez, assim. Vai poder dizer outra. Vale? Vale três. Qualquer uma. Petrobras. Só que ela está a 20 reais. E eu quero comprar ela a 18. Então, eu vendo uma put nessa strike. Pode ser para o próximo vencimento. Eu vou receber um prêmio. Por exemplo, cada uma está a 25. Eu vou receber para um lote 25 reais. E se esse ativo cair, cair abaixo de 18 reais, eu sou obrigado a comprar essas opções a o preço que eu prometi, que é 18. Então, era uma ação que eu já queria. Eu recebi 25 e agora paguei 18. Caso, quando ela vence, você não é exercido, ela perde o valor, a opção. Você vai embolsar esses 25, você pode até subir o seu preço que você aceita. Então, você vai lá de 25, você pode tentar lançar 18 e 25 na próxima. Então, você vende, você vai receber mais um dinheiro e daí até ser exercido. Então, essa é uma opção legal. É uma opção que você já quer e você vai estar recebendo para comprar ela. Pode ser que você lance ela várias vezes até ser exercido. Essa opção é legal. A terceira é a que a gente mais usava aqui no mercado há muitos anos atrás, que é o lançamento coberto. Você já tem a ação e ela está parada lá. Então, é como se fosse uma renda fixa. Você tem como renumerar ela todo mês. Ou seja, então, por exemplo, se você tem um preço médio em um lote de ação a 20 reais, você pode ver um lote, um strike, um valor que você acharia confortável vender ela com lucro. Por exemplo, 23, 24 reais. Eu normalmente boto 5, 10% a mais. E lançar, vender essas opções de compra, no caso que a gente chama de caos. Não é putz, mas... O que é que acontece? Se quando ela vencer, você coloca para o próximo mês, né? Toda terceira, segunda-feira do mês. Você coloca ela para vender. Para 20, um exemplo aí, 24 reais. Ela está a 20. Se ela for a 25, você é obrigado a vender a sua ação a 24. Só que você embolsou esse lucro de 4 reais. Perdeu um real ali de lucro. Mas você também ganhou o prêmio. Quando você vendeu essa... Você lançou, fez esse lançamento coberto. Você vendeu essa opção de compra. Você ganhou lá, vamos supor, também 25 centavos por ação. Você ganhou lá 25 reais. Então você ganhou esse prêmio e mais os 4 reais de novo. Se no vencimento ela não chegar, não passar ou não chegar nesse valor, você fica com esse prêmio e pode lançar de novo. Inclusive, se você quiser, você pode pegar esses 25 reais e diminuir o seu preço médio. Então o seu preço médio era em 20 reais, agora é em 19,75, por exemplo. Essa, para mim, é um vencedor. Papai Holden, então, você está renumerando sua carteira que estava ali parada todo mês. É interessante que eu já tive a ação emprestada no meio de uma operação dessa. Só que empréstimo da ação que eu tinha a opção de pegar de volta do tomador a qualquer momento. Então eu estava renumerando em duas pontas. Tem uma lá que é venda de volatilidade. Aí você tem um risco alto, você tem uma chance de ganhar muito dinheiro, mas também tem um risco alto. Então também eu não faria essa venda de volatilidade. Eu acho que já é mais para trader, porque você tem que acompanhar. Eu gosto dessas outras duas que você vai fazer o seguinte. Você vai lançar no dia e vai depois ver só, mas ao menos espera. O vencimento não vai tomar o seu tempo, entendeu? E a última deles seria as travas, né? Trava de alta e trava de baixa. Que também é uma estratégia interessante, mas ela é um pouquinho mais complexa. Eu não sei se no caso o probar e holder é legal. Mas só que, por exemplo, você tem, dependendo, ele lança muito fora do dinheiro. Então dependendo da distância, você tem todo um jogo de cintura, né? Você tem todo, você tem três situações que você pode ganhar, você só perde uma se ela for muito contra a sua vontade. Você, às vezes, só tem que acertar mais ou menos a direção. Mas como vai ser, você não precisa ficar preocupando. Você não precisa ficar com muito gráfico, com muita análise técnica. Bem, eu acho que é uma leitura até simples, rápida, né? As leituras são grandes. Acho que vale a pena. Ele chama atenção para isso, para vender. Opções, você está do lado do vendedor, do lado do campeão. Agora é o que eu vou repetindo, né? Todos os exemplos basicamente são de mercado de commodities. Soja, petróleo, óleo cru, ouro, prata. Mas tem, eu achei a didática bem simples assim. Eu acho que eu li ele em pouco tempo. Vale a pena. Dá cinco. Duas eu faço já, mais tempo. E talvez as travas esporadicamente. Mas algumas aqui, pelo menos para Bayholt, eu não faria, não. Beleza? Só um. Esse aí é o livro do Lee Lohman. Ele parece que pega muito ar, como teve muitas críticas, né? Desse fique rico aqui. Ele abre a sessão falando aos críticos e fecha também falando aos críticos. Mas eu acho que isso aqui é aplicado com uma boa gestão de risco e todo mês se repetir o processo. Com certeza você vai estar capitalizando a sua carteira lá. Beleza? Bem, está aí a dica. E até mais.